MÚSICA Muito bem-vindos a mais um Visão Explica. Eu sou o Bruno Francisco e hoje vamos estar aqui para vos mostrar as variadas qualidades e pontos a melhorar ainda por parte do nosso viking, o nosso norueguês Fredrik Auschness. Ele que chegou neste mercado de verão a um pedido expresso de Roger Schmidt que já o conhecia bem do campeonato holandês. Nós se calhar não o conhecíamos assim tanto quanto isso mas ele com o Pai Norte chegou, por exemplo, à final da Liga Europa ano passado. É um jogador muito completo. É um jogador com muita capacidade de trabalho com muita resistência física também mas nem por isso deixa de também ser um jogador evoluído tecnicamente e com uma boa leitura. Ele que chegou como um médio centro se calhar mais 6 do que 8 depois de sempre percebeu que até podia fazer a Dienzo algumas vezes e vamos ver também, dada esta situação do jogador argentino se Auschness poderá assumir essa situação ou não. Entretanto começou a jogar do lado esquerdo já jogou do lado direito e ontem no jogo com o Portimonense na Luz o Fredrik Auschness acaba por jogar até no lugar de Rafa ali num 9,5, um 10 um médio ofensivo, como quisermos chamar mas a dar grande capacidade de pressão em zonas altas ao Bifica. É um jogador lá está muito completo ainda tem aqui uma ou outra coisa a melhorar e nós vamos perceber o quê mas pronto, venham daí mais um episódio do Visão Explica vamos lá a isso Fredrik Auschness através deste ecrã conseguimos ver aqui várias coisas uma delas é a polivalência de Fredrik Auschness temos ali o heatmap ou o mapa de calor como quiserem e Fredrik Auschness é um jogador que no Bifica já jogou em todas as posições do maincamp já jogou 6, 8 ontem pode-se dizer que foi ali na zona do 10 não sendo um 10 puro já jogou na direita como interior direito já jogou na esquerda como interior esquerda ou seja, isto demonstra que Auschness tem uma grande perceção daquilo que é o jogo e o conhecimento das ideias de Roger Schmidt depois, vamos ver aqui aqui mesmo por cima de mim temos aqui os mapas do Transfer Market e os mapas do Transfer Market o que é que nos dizem? Primeiro, que é um jogador que arrebentou tarde ou seja, é um jogador que atualmente com 27 anos está agora a crescer o seu valor no mercado está agora a valorizar-se digamos assim, não foi um jogador que despertou interesses logo desde os seus 18, 19, 20 anos como agora é habitual no futebol europeu e até mundial e depois, ele chegou lá está como estávamos a falar há bocadinho como um 6, trabalhador, um 8 até e o Roger Schmidt tentado a adaptá-lo e já aparece ali a bolinha à média e esquerda mas graças aos jogos tem vindo a fazer do Bifica ainda não aparece a bolinha no média ofensivo nem no média direito mas por este andar, lá chegará depois do lado esquerdo aqui do nosso ecrã temos aqui uma tabela de estatística isto é uma média por jogo tirando aqui os minutos que é o total e os cartões amarelos que é o total o resto é tudo médias por jogo creio eu os gols também é o total comparativamente com Enzo Fernandes ou seja, se à esquerda temos os valores de Orson e Sardert temos os valores de Enzo Fernandes e porquê comparar com Enzo Fernandes? a própria situação do argentino convida a isso porque não sabemos se fica ou não no Bifica mas também porque para muitos é a melhor contratação do Bifica nos últimos mercados e eu aqui dividi esse protagonismo também com Orson e Sardert não sei bem qual é que será a melhor porque o Orson e Sardert está-se a revelar mais polivalente mas realmente Enzo Fernandes tem muita capacidade naquilo que se propõe a fazer agora comparadamente um com o outro ou comparativamente um com o outro temos aqui o Enzo Fernandes a coluna da direita com o dobro dos minutos do Orson mas depois nem por isso se torna assim tão superior por exemplo vamos aqui ver a eficácia a precisão dos passos de Enzo perante a Frederic e aí nós conseguimos ver que ambos têm 90% por exemplo isto é uma média portanto não interessa se um fez mais se fez menos o que interessa sim é perceber que o norueguês não fica atrás do Argentina ou seja conseguimos ter aqui uma boa qualidade de passe depois uma das coisas que nós conseguimos ver aqui é que por exemplo Enzo consegue fazer mais passos-chave por jogo ou seja aqueles passos que se desbloqueiam uma jogada do que do Kiosnes se bem que já vamos ver mais à frente que Kiosnes tem estado a evoluir também nesse capítulo depois aqui outras médias que interessam as bolas recuperadas Oshnes tem uma média de 2.7 nos minutos em que joga e Enzo 3.8 nos minutos em que joga ou seja Enzo é realmente um caso de classe mundial mas Oshnes é também ele muito muito competente depois temos aqui outros 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 atributos temos aqui os cruzamentos por exemplo a nível de cruzamentos estão muito parecidos 0.24 para 0.28 cruzamentos bem sucedidos e depois aqui a nível de combatividade temos aqui os números de Fredrick Oshnes até a vencer os números de Enzo ou seja disputas defensivas ganhas em porcentagem ele ganha 51% das disputas ou seja a maior parte delas ele vence Enzo está perto disso está com 48% está um bocadinho abaixo e a mesma coisa se passa nas disputas ofensivas ou seja numa campo ofensivo disputas ofensivas em que o Benfica tem a bola e não a quer perder Oshnes por norma ganha tem 56% e Enzo tem 54% depois também tem aqui outros números interessantes ou seja é um jogador que não sofre tantas faltas por ser um jogador mais de trabalho não é um jogador tanto de desequilíbrio por exemplo Enzo não é um desequilíbrio de condução não é um desequilíbrio de dribble mas também por exemplo sofre mais faltas 0.88 isto também porque ele já vem a ter o palco de jogador chave do Benfica e isso também contribui para que os adversários lhe caiam mais em cima mas pronto em média conseguimos ter aqui outros dados por exemplo as disputas aéreas ganha mais do que Enzo tem aqui perto de 1.90 das disputas aéreas ganhas por jogo ou seja a maior parte dos casos em que ele vence Enzo é realmente naquilo que é combatividade que é o impacto que é também esta questão das disputas depois faltam-lhe aqui algumas coisas que já vamos ver mais à frente mas por exemplo a nível de arriscar mais de pisar terrenos mais à frente de chegar ao golo de finalizar até ainda pode melhorar e quando chegar a esse patamar ele tem-se estado a aproximar cada vez mais mas quando chegar a esse patamar vai conseguir vai conseguir dar aqui uma boa resposta também na posição de Enzo depois estamos aqui a ver um conjunto de lances naquilo que Osnes é conhecido por fazer muito bem que é as suas intersecções ou bolas recuperadas ele tem uma excelente leitura nós podemos ver aqui por estes lances que estão a correr reparem nesta movimentação ele já sabia onde é que a bola ia entrar um bocadinho à imagem daquilo que falamos no Visão Explica sobre o Florentino também Osnes entrega essa leitura reparem mais um lance em que ele está a perceber o posicionamento dos adversários dos próprios colegas e depois consegue intervir com qualidade e ele é muito bom nisto ou seja ele é rápido a reagir tem uma capacidade de pressão muito grande uma capacidade de trabalho muito rápido muito grande e ele é muito rápido a chegar ao encontro da bola e ao encontro do jogador adversário ele é um jogador alto tem quase um metro e noventa portanto tem uma passada larga também não é um jogador pesado não é um jogador às vezes quando são jogadores mais altos por vezes perdem alguma mobilidade mas Osnes não é esse tipo de jogador é um jogador com muita mobilidade e capaz de recuperar muitas bolas por jogo e também por isso é que contra o Portimonense aqui Roger Smith podia ter colocado perfeitamente Chiquinho a número 10 porque era essa a posição que ele tinha antes do Benfica mas acabou por escolher colocar o Chiquinho no lugar de Enzo a número 8 e o Osnes mais à frente e isto acontece porque no Benfica quando se defende num 4-4-2 ele ao lado de Gonçalo Ramos conseguiu entregar muita capacidade de reação à perda muita capacidade de pressão muita capacidade de conduzir os adversários para os corredores exteriores e isso então fez com que o Benfica estivesse sempre mais perto de recuperar a bola em zonas altas do terreno ou seja se estivermos a pegar naquilo que foi o jogo de ontem basicamente o que Freddy Costas fez foi isto ou seja imaginemos aqui Gonçalo Ramos a conduzir para fora para anular este jogador e Freddy Costas a encostar logo a encostar logo aqui nesta referência do Portimonense não permitindo a saída muitas das vezes em ataque continuado do Benfica o que acontecia já era diferente ou seja imaginemos que este era Draxler e que aqui era João Mário e o que acontecia se fosse um ataque continuado era que Chiquinho chegava mais à frente aqui Florentino chegava mais à frente aqui Draxler viria para dentro e aqui também o Obá dava aqui a largura enquanto João Mário vinha para dentro mas depois o Grimal igual a Abate também mas depois o que acontecia também era que muitas das vezes aqui o nosso Osnes acabava por fazer estas derivações para que fosse aqui o critério de João Mário a assumir no curador central isto baralhou muito as marcações e até o jogo defensivo do Portimonense e resultou muito bem para o Benfica que acabou por criar muitas opções de finalização muitas oportunidades mas depois acabou por não conseguir finalizar como gostava só para frisar aquilo que temos estado a falar este é um lance que é um bom exemplo disso ou seja ele tem uma boa leitura e é muito rápido reparem na velocidade ele percebe onde é que o guarda-redes vai querer meter a bola ele chega lá primeiro e depois acaba por ter o seu remato interceptado pelo outro defesa do Rio Ave mas é um bom é um bom espelho daquilo que é o trabalho de Freddy Costas reparem capacidade para chegar à frente rápido passada a larga não só ultrapassou o jogador que iria receber como também adivinhou para onde é que a bola ia entrar ganha a bola e depois teve aqui o pequeno azar do outro jogador ter conseguido interceptar o seu remato a tempo o facto de ter jogado agora a médio-direito médio-esquerdo muitas das vezes não como um extremo real e nós já vamos perceber como é que ele atuava mas o facto de ele andar a jogar em em terrenos mais adiantares do que aquilo que era habitual na sua carreira e também eventualmente a treinar essas mesmas características está a fazer com que ele chegue mais vezes à zona de finalização e até à zona de criação de jogadas e nós vemos aqui vários lances em que Freddy Costas não só faz um passo-chave para desbloquear como aqui isolou Musa como também vários lances em que ele reparem-me neste contra o Morenense em que ele isola a Rafa ele tem muito disto já do último passo ou seja ele consegue pegar na bola e consegue ter a ideia e a visão de onde é que a vai colocar para isolar o colega mais uma vez contra o Morenense aqui a conseguir isolar e os lances sucedem-se é um jogador que não é esta a praia dele o jogo próximo da área não é a praia dele mas tem estado a evoluir cada vez mais o seu jogo neste sentido e por isso mesmo também é cada vez mais opção para Roger Schmidt reparem que ele começou a época a jogar a espaços a rodar com o Florentino depois muitas das vezes foi chamado a médio-esquerdo e atualmente já não sai da equipa o que interessa é que joga à direita joga à esquerda joga mais à frente ou joga mais atrás mas Freddy Cosnes nos últimos jogos tem estado sempre presente e vamos ver com a situação de Enzo se não é mesmo ele a assumir o lugar do Argentino onde é que Osnes realmente mostra toda a sua capacidade é neste lance de inteligência reparem ele está bem fora de jogo vem a passo a defesa dos chaves desligou completamente e ele mostra toda a sua inteligência reparem aqui ele mostra e arranca novamente quando está em jogo isto é de um jogador inteligente já é de um jogador percebe o jogo ele sabia perfeitamente que não era uma preocupação para os chaves enquanto estivessem fora de jogo então o que é que ele faz ele desliga da jogada chega até à linha de limite de fora de jogo e volta a arrancar fica completamente sozinho sem oposição faz um cruzamento golo de Gonçalo Ramos frente aos chaves mais um grande jogo bem fica este por sinal por isso aqui Osnes também é mostrar aquilo que nós temos vindo a falar ou seja é um jogador que melhoramente é de trabalho mas que tem desenvolvido muito a sua capacidade ofensiva e a sua decisão e último passo depois como todos os jogadores têm pontos a melhorar têm pontos a melhorar e para ele se valorizar ainda mais e ganhar ainda mais o carinho dos adeptos é isto que lhe falta que é a finalização ele muitas das vezes nós temos aqui um conjunto de lances nos últimos jogos desde que chegou ao Benfica em que ele não tem realmente uma relação forte com o golo para já ele ainda ontem acabou por falhar um penalti em frente ao Porto Imonense Roger Smith defendeu os jogadores é que ele costuma bater bem mas desta vez não correu bem e até pode ser verdade porque com o Caldas ele realmente foi um dos batedores de penaltis e efetivamente marcou ontem não correu assim tão bem mas tem-se visto vários lances em que o Austin está com essa facilidade de chegar à frente falta realmente finalizar aqui por exemplo com o Caldas mais uma vez ele esbarra na oposição no lance no lance seguinte nós vemos aqui por exemplo com o Vizela mais uma vez em que ele tenta arrumar de fora de área e sai ao lado e por cima aqui com o Braga a fazer uma grande tirada de Mateus portanto é um jogador que cheira ao golo é um jogador que realmente está a pisar zonas de golo é um jogador que está a arriscar que está a aparecer no sítio certo mas está-lhe a faltar realmente pôr bola na baliza e quando assim for torna-se então indiscutível nas escolhas de Roger Smith e ganha ainda mais carinho e justifica ainda mais o investimento feito do Bifica se bem que a esta altura já provou ser extremamente competente e que vale o dinheiro investido se formos ver aqui no nosso quadro tático aquilo que ele já tem feito basicamente é imaginando que é como o 8 funciona aqui muito como este médio e nós vimos isso no jogo com o Braga que quando saiu que quando saiu o Florentino acabou por ser ele a ir para lá e o Enzo a ficar mais defensivo mais atrás até porque não estava com os índices ideais para disputar aquele jogo Freddy Costas acaba por fazer esta ligação aqui e a chegada à frente onde vimos aquele remato há pouco feito daqui e ele acaba por fazer esta ligação muito bem onde vem aqui buscar o jogo e depois vai ligar lá à frente se jogar com o médio esquerdo não é um médio aberto ele é muitas das vezes aquele médio que vem compensar imaginemos que o Grimaldo está aqui numa situação de aperto já em modo defensivo aqui também e o Benfica está a descer dado aqui um contra-ataque também da equipa adversária ele é aquele jogador que vem fechar o meio muitas das vezes o lateral é deixado livre porque ele realmente aqui também colado à linha também não vai fazer grande coisa e quando chega assim aqui a zonas mais perigosas aí sim começa a encurtar e depois do lado direito faz a mesma coisa e ontem o que ele fez basicamente foi pegando aqui num sistema de 4-4-2 do Benfica a defender aqui o Portimonense basicamente o que ele fez foi andar aqui a correr atrás dos centrais para que a bola não saísse ou seja Gonçalo Ramos muitas das vezes conduzia o defesa central tinha a bola Gonçalo Ramos conduz ele é obrigado a deixar aqui deste lado e depois aqui Austin se fazia então a pressão daqui ou vai para o guarda-redes para bater longo ou vem para aqui e aqui já teria que estar João Mário ou até se a equipa tivesse bem subida portanto é um jogador super polivalente que consegue fazer várias posições e é um jogador que dá ideias de ser um dos favoritos digamos assim de Roger Schmidt é um jogador que ele sabe que pode contar para todo o terreno e não seria de espantar que cada vez mais assuma a preponderância naquilo que é no fundo o seu papel dentro do plantel do Benfica a juntar a isso temos também aqui a vertente do mercado sendo um jogador de 27 anos também não se está à espera que saia imediatamente do Benfica ou seja à partida o Benfica tem aqui uma contratação entre aspas uma bela contratação para muitas épocas de bom rendimento e pronto e resumindo este visão explica-se sobre Freddy Kost e a importância dele para Roger Schmidt aqui o que interessa ressalvar é que é um jogador super completo faz montes de funções e com qualidade sempre nós já ouvimos em várias funções e sempre com qualidade umas melhor do que outras como é normal como todos os jogadores serão mas é um jogador que nós temos aqui para muito tempo e só para ressalvar aqui os números de frente a Enzo Fernandes diria eu que são as duas melhores contratações desta época e talvez dos últimos anos são Osnace e Enzo mas estando aqui frente a frente e é só ressalvar aqui o terceiro ponto a contar do fim desta lista ou seja ações bem sucedidas ou seja totalizando o número de ações de um e de outro a média de ações bem sucedidas dá 85% para Osnace e 86% para Enzo Fernandes ou seja ambos estão muito equilibrados no fim do dia fiquem aí para mais programas Visão Explica acompanhem tudo o que o Visão Vermelha faz nas redes e também no Youtube muitos podcasts para vocês lives e tudo mais portanto fiquem por aí e até breve viny from� lindo viny 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 Obrigado.